Nada será superior ao destino do canto. Nenhuma força abaterá teus sonhos, porque eles se nutrem com sua própria luz, alimentam-se de sua própria paixão, renascem a cada dia para ser. Sim, a terra marca seus eleitos. A alma da terra, como uma sombra, segue os seres indicados para traduzi-la na esperança, na dor, na solidão. Se tu és o eleito, se escutaste o chamado da terra, se compreende sua sombra, te espera uma tremenda responsabilidade. Pode perseguir-te à adversidade, acossar-te ao mal físico, empobrecer-te o meio, desconhecer-te o mundo. Podem burlar-se e negar-te os demais, mas é inútil. Nada apagará a luz de tua tocha, porque não é só tua, é da terra que te marcou, e te marcou para teu sacrifício, não para tua vaidade. A luz que ilumina o coração do artista é uma lâmpada milagrosa que o povo usa para encontrar a beleza no caminho, a solidão, o medo, o amor e a morte. A luz que ilumina o coração do artista é uma lâmpada milagrosa que o povo usa para encontrar a beleza no caminho, a soledade, o medo, o amor e a morte. Se tu não crees em teu povo, se não amas, nem esperas, nem sofres, nem gozas com teu povo, não alcançarás a traducirlo nunca. Escribirás, acaso, tu drama de hombre uraño, só, sem soledade. Cantarás tu extravío lejos de la grey, pero tu grito será un grito solamente tuyo que nadie podrá ya entender. Sí, la tierra señala a sus elegidos y al llegar el final tendrán su premio. Nadie los nombrará, serán lo anónimo, pero ninguna tumba guardará su canto. Yo no canto por cantar ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto como ligera violeta, guitarra trabajadora, con olor a primavera. que no es guitarra de ricos ni cosa que se pareja mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. de una tarea de una espalda y la Aí onde chega tudo E onde tudo começa Canto que há sido valente Sempre será canção nova Sempre será canção nova Sempre será canção nova Sempre será canção nova